Então, vamos lá. Bom, a definição de insuficiência respiratória é a incapacidade, basicamente, é a incapacidade de realizar trocas gasosas. Por alguma razão, seu organismo não consegue realizar essas trocas de forma eficiente, por qualquer que seja essa razão. Ou é alguma alteração no alvéolo, o alvéolo está preenchido, ou alguma alteração da fisiologia do alvéolo, ou alteração da ventilação. A gente vai ver mais para frente, direitinho, como é cada tipo e o que acontece em cada uma delas. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa falar um pouco da fisiologia. Basicamente, é diferente ventilação e respiração. A ventilação é mais o processo mecânico, então, assim, ela é dividida em inspiração e expiração de forma bem sucinta. A inspiração é um processo que é ativo, a gente precisa usar a musculatura para criar uma pressão negativa intrapleural para poder entrar o ar. Então, a gente respira, a gente inspira por pressão negativa, a gente aumenta a caixa torácica, cria uma pressão negativa, o ar entra e aí o ar vem. No caso, inspira. E a expiração é um processo passivo, a gente não precisa fazer força. A gente pode fazer força, se a gente quiser botar o ar para fora. Agora eu estou contraindo a musculatura, mas a gente pode fazer força, mas não é uma coisa que a gente precise fazer força. Naturalmente, a musculatura relaxa, a caixa torácica volta ao seu estado basal. Existe também a questão da complacência pulmonar, então, a elasticidade do pulmão, a adaptabilidade do pulmão. Então, o pulmão volta ao normal e também a questão do surfactante, tudo isso aí, toda essa questão fisiológica que faz a expiração ser um processo passivo. A respiração, basicamente, são as trocas gasosas, que tem influência ali das pressões intraveolares de oxigênio, as pressões arteriais de oxigênio, CO2, as pressões dos gases. Então, isso aí vai fazer a troca ser eficiente ou não. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver, esse gráfico é bem conhecido, que é uma curva que mostra a concentração, a saturação, que é a porcentagem de hemoglobina que está carreando oxigênio relacionada à pressão arterial de O2. A gente sabe que a maioria do oxigênio é transportado na hemoglobina, então, a minoria é na pressão dissolvida no sangue, que é a PA de O2, a pressão arterial de O2. Mas existe essa relação entre a saturação e a pressão de O2, que ela corresponde a essa curva. A gente vê também que tem a alteração do pH, então, o pH mais baixo ou mais alto vai influenciar aí na saturação, no nível de ligação do oxigênio na hemoglobina. Mas o que a gente pode ver por essa curva é que alterações, grandes alterações na PA de O2, eles não mexem na saturação. Isso é uma forma de defesa fisiológica da gente, então, a gente vê aí que a saturação ali entre 25 e 100, então, vamos botar aí uma PA de O2 entre, sei lá, de 50, de 60, a gente vai ter uma saturação satisfatória. Então, com a PA de O2 baixa, a gente vai conseguir carregar oxigênio e nutrir os tecidos de forma eficiente. E a gente vê também que ele faz uma curva bem abrupta, para baixo. Então, isso aí mostra que a gente mantém uma pressão arterial de O2, mesmo com a saturação baixa. Então, quando está piorando a situação, a saturação está caindo, o nível de ligação do oxigênio na hemoglobina está caindo, a gente ainda mantém uma pressão arterial de O2. Então, a gente ainda tem isso aí como um mecanismo de defesa. Então, a gente mantém ainda uma pressão minimamente aceitável para o organismo funcionar. Pressões arteriais muito baixas, elas levam a quadros neurológicos, podem levar a convulsão, como é o que a gente vai ver mais na frente. Tá certo? Então, mais uma vez essa fórmula aqui, falando um pouquinho sobre a entrega do oxigênio. Então, o DO2, a gente viu lá na aula de choque, ela volta aqui. Por quê? Porque a gente está vendo na fórmula, se você lembra da fórmula, que a saturação, se você não lembra, está aí para você ver. Então, a saturação está envolvida na entrega do oxigênio. Então, uma alteração muito grande na saturação, ou seja, pressões arteriais de O2 muito baixas, quadros que levem uma dificuldade na oxigenação do sangue, eles vão levar a uma oferta inadequada de oxigênio, podendo levar a um desbalanço, oferta, demanda de oxigênio. Então, a gente pode ter uma alteração clínica relacionada a isso aí. Então, mais uma vez, a fórmula do DO2, ela aparece aqui, não para você decorar, porque tem uns valores bem chatinhos, assim, 1.34 vezes hemoglobina, vezes saturação, mais 0,003 PA-DO2. Assim, é um valor, é uma fórmula meio chatinha, mas é importante você entender essa parte do que o débito cardíaco, a hemoglobina e a saturação, elas são importantes para manter o equilíbrio fisiológico da gente, manter o equilíbrio. Então, alterações em qualquer um desses três aí, desses três componentes, vão levar a alterações sistêmicas significativas. E aí, pensando na insuficiência respiratória, entra aí a parte da saturação, né? Então, oxigenação é um fator muito importante, beleza? E aqui, um pouquinho sobre aquela questão de VQ, né? O que é que é VQ? É a ventilação V e perfusão Q, né? Particularmente, não sei por que essa letra Q aí, mas Q é a perfusão, né? Então, a gente vê nesse gravo, nesse desenho aí, esquemático, que ele está mostrando aí os alvéolos, né? Alvéolos que têm troca gasosa efetiva, eles não estão obstruídos, eles estão bem ventilados, estão bem perfundidos, né? Está chegando o sangue da artéria pulmonar, o sangue venoso, está havendo troca e saindo o sangue arterial. E aí, o sangue sai bem oxigenado com a pressão arterial DO2 satisfatória, com a saturação também satisfatória. Então, esse aí é o VQ normal. A gente vai ver mais pra frente outras imagens, né? Que mostram alterações VQ, que a gente vai ver que tem relação com a insuficiência respiratória. A gente vai ver que tem relação com a insuficiência respiratória.